Olha aí gente Três filhotes Três cabritinhos Três cabritinhos Rara Coisa rara gente Normalmente uma cabra Pare dois Um casalzinho Olha essa teve três Olha que gracinha gente Olha só Três cabritinhos Três cabritinhos Acabou de nascer olha Olha só Que gracinha Depois nós vamos ver Qual que é macho e qual que é fêmea Normalmente elas parem Um casal né Um macho e uma fêmea Depois nós vamos ver Esperar um pouquinho né Olha que coisa linda Maravilha Maravilha Obrigado.